Ariel Skinner Achei um legal com a minha mente O seu jeito bem de me olhar Você sorriu e foi embora Meu mundo desampou na hora E nem tive tempo de te amar Eu anjo Verdes com o planeta que você está Eu anjo Eu dou a mão do mundo pra me entregar Apes um, 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 um No comete eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Apes um, 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 um No comete eu vou Te deixar de todo jeito Sentir teu calor Apes um, 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 um No comete eu vou Nem que seja de carona pra te dar amor Apes um, 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 um No comete eu vou Te deixar de todo jeito Sentir teu calor Meu amor Meu amor Me diz qual o planeta que você está Meu amor Eu dou a mão do mundo pra me entregar Apes um, 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 um No comete eu vou Eu dou a mão do mundo pra me entregar Apes um, 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 um Eu dou a mão do mundo pra me entregar Eu dou a mão do mundo pra me entregar Apes um, 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 um Eu dou a mão do mundo pra me entregar Eu dou a mão da parte Apes um, 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 um